Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza galerinha? E bom, se vocês estão curtindo galera, por favor, deixem aí o like, beleza? E meu, eu tô respondendo uma galerinha aí nos comentários Então se você quer ser respondida, deixa o seu like e comenta alguma coisa muito legal A respeito do vídeo que eu vou responder vocês aí nos comentários Pode ser? Então me segue lá no meu Instagram galera Quem me seguir no Instagram eu vou tá seguindo de volta E quem curtir as fotos eu vou seguir de volta e ainda vou conversar lá no Instagram, beleza? Então faz isso que é muito importante, beleza? Fechou aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Por que que eu sou o único que tá arrumando a bagunça da luta? Beleza, meu avô e meu pai não colocam o Madarama pra trabalhar, só eu, só eu, só eu, só eu! Ele também... Ah, Boruto, vou ver o que ele tá fazendo... Ah! Ah, o quê? Parabéns, pensei que você não ia ficar consertando Por que que só eu tenho que consertar o Madarama também lutou, viu? O Madarama tá consertando alguns vidros lá que eu deixei lá perto do Exame Chunin Duvido que ele tá fazendo isso, duvido! Lógico que ele tá, você sempre acha que você é um coitadinho, né senhor Saruto? É, eu tenho que consertar tudo, ele também, ele que explodiu, aliás, ele que tava com o Kunai explosivo aqui Ah, que beleza Mas Boruto, ele tem uma habilidade muito boa pra consertar com o laser dele Meu nome não é Boruto, tá bom? Boruto não, Saruto, é que eu tava falando com o Boruto agora há pouco E vocês dois são meio parecidos quando é com crianças Ah, tá demorando muito pra fazer isso Eu achei que eu vou fazer O que você vai fazer? Peraí, deixa eu consertar isso daqui Ah, renegão divino! Pronto, muito mais fácil Saruto! Que foi? É pra consertar com as suas próprias mãos Eu já consertei com meus próprios olhos, não é? Não, é com as suas mãos, não vem com essa não, não vem com essa não Ah, então você vai destruir pra me corredar de novo Ah, renegão! Não, vovô, não, não, não Não, vovô Por quê? Por quê? Vai consertando Ai, meu Deus Olha só, eu vou sair um pouquinho E você vai consertar, hein? Tá bom, vou consertar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Mararama! Tenho que consertar tudo aqui Ai, meu Deus do céu Pronto, é muito melhor Muito melhor, muito melhor Deixa eu colocar aqui, olha Ele não vai nem perceber que eu coloquei com meu olho aqui É, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Tá, deixa eu ir pra minha casa então Agora que eu já acabei o trabalho sujo, né? Vamos olhar Ai, ai, ai Eu vou pra casa então Vou descansar Vou fazer alguma coisinha Sim, é muito legal Gostei de você O quê? Mararama! O que você tá fazendo? Me dá um abraço Você vem aqui! O quê? Eu já consertei os vidros já Você vem aqui O que você tá fazendo? Com ela O quê? O que ele tem? O que você tá fazendo com ela? O que? Ela, eu, eu O que? Ela é minha amiguitinha O que você tá fazendo com ela? Para, me solta, Saruto Você sabe que ela é minha namorada, né? É sua namorada? Sério? Eu vou acabar com você, madarama Saruto, para com isso Eu vou acabar com você, madarama Saruto, para com isso Eu falei, eu não sabia disso Não sabia Ai, para Você sai abraçando qualquer uma Que você vê na sua frente? É sério isso? Não, não é Não, eu percebi Que é minha amiga Gostei dela Saruto Gostou? Gostou dela? É minha amiga Sua amiga? Madarama Eu vou acabar com você Saruto Por que eu te tava abraçando? Beijando a minha namorada? Eu não, não Aquilo foi um beijinho numa bocheça Nada, não foi na boca Eu não acredito que você fez isso comigo Eu não Eu não vou Eu tô fazendo nada demais, Saruto Você ficou com a minha namorada Ai, Saruto Admite, então Que eu não fico bravo Você jura? Juro Mas Você sabe que eu só Não tava gostando do jeito Tipo, de namorar ainda O quê? Não Ai, meu Deus Eu tô me molhando Eu tô fazendo besteira Eu só queria ser amiginho dela E ela que te deu um beijo? É Tá bom Tá bom Ai, calma, Saruto Calma, respira fundo Ele é muito legal mesmo Ai Respira fundo Respira fundo pra não surtar Respira fundo Caruto Você é meu irmãozinho ainda, né? Não sei se eu sou, não Caruto Por causa disso, você vai ficar bravo? Ele é minha namorada Era, né? Mas Eu não fiz nada Mas você acabou de falar que ela te deu um beijo Mas aí Eu não ganho um beijo de namorado Aonde que foi esse beijo? Foi Do lado da bocheza Na orelha? Não Do outro lado Na Minha boca Não Não Pertinho só Só pertinho Não foi Me dá dois motivos Pra eu não usar o meu jutsu mais forte em você Não Porque você não vai conseguir me alcançar Ai Não vai Ai, calma Ah, você vai sair correndo agora? Eu Eu fiz nada Ai Meu Deus do céu Eu tô ficando muito irritado Muito irritado mesmo Tô muito irritado Muito mesmo Ai Ai E você, Nara Você não precisa vir até mim, tá bom? Pode ficar aí fora mesmo Ai Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Isso Eu não acredito nisso Ai Meu Deus do céu Ai Ai Oi Ô Loco Alguém tá bravo Alguém está bravo, não é? Taroto Sem ficar quietinho Para de me irritar Taroto Man Ho Li Xi Li O que você estava tentando fazer? Ah Go É só mais um selo para mim te selar aqui dentro Não Ouse fazer isso Você que me zoe mais uma vez Ver se eu não vou te selar ali Tô irritado Tô muito irritado Taroto Taroto O que foi? Conta certinho O que aconteceu? Vai Só vi você bravo, furioso O Madarama E a Nara Meu Deus O que é que tem? A Nara é minha namorada Ah Pera, 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 pera Você está bravo porque o Madarama ficou pertinho da Nara É! Saruto O que? Você já esqueceu que você não gostava da Nara? Eu gosto, ela é o amor da minha vida Ah, lógico Mais uma birra com sucesso dos Uzumaki, né? Ele é minha namorada Você só tá falando isso por causa que você quer ficar brigado com o Madarama Você não tinha nada, você nem gostava, você queria ficar longe dela Você queria até arranjar um jeito de se separar com ela Não, lógico que não Sim, não vem com invenção pra mim não, senhor Saruto, que eu conheço você muito bem Ah, então eu tô com esse bote aqui Todo lado dele sim Coloca no chão ele aí Não Por que não? Porque senão você vai fazer besteirinha Eu tô irritado, eu vou sair dessa vila, sério Tá todo mundo contra mim Tá você contra mim, o pai contra mim Você é quem está fazendo besteira Em vez de aceitar ele corretamente E você, qualquer coisinha que ele faz Mesma coisa que você nem gostava mais Você nem gostava da Nara E você ainda fica reclamando disso Ele é minha namorada Nem é sua namorada, você nem falava com ela Nem ia com ela em nenhum lugar Ela preferiu ficar com o outro Por que você não vai em coisas novas? Tenta procurar coisas novas pra você Deixa isso pra ele Desde que esse garotinho chegou Ele tá fazendo isso Pegando as minhas coisas O meu lugar de neto O meu lugar de filho O meu lugar de namorado Tudo Eu acho melhor eu ir embora dessa vila mesmo Não tem mais espaço pra mim Saruto, Saruto, vem cá Ele nunca vai tomar o lugar de você Já tomou Você sempre será o meu netinho Já tomou Saruto, você sempre será o meu netinho, Saruto Eu vou embora dessa vila Eu não quero mais ficar aqui Eu não quero ficar aqui Eu não quero Eu não quero Saruto, você tá ficando criança de novo Não é criança É que você não sente o que eu sinto Não Eu não sinto Eu perdi minha família inteira quando eu era criança Mas eu não tô falando disso Você tá falando que a gente tá deixando você de lado É Não deixei nada você de lado É você quem tá criando briha Pra não ter mais um irmãozinho e dividir suas coisas Só isso É, eu não quero dividir minhas coisas mesmo Mas o que que tem dividir as coisas? Você não quer ser um ninja forte e destemido? Salvar os outros? E dividir as coisas não é as suas coisas? Dividir até a minha namorada? Não, mas eu falei Você nem queria ela E agora você tá querendo ela de volta Só por causa de birra Então você a trate Atrás de outra namorada Porque você não queria ela mesmo? Fala pra ela Tá bom então Tá bom Eu vou trazer uma pessoa que concorda comigo né Fica tranquilo Bobo Sasuke Fica tranquilo Você vai ver se a minha irmã Naomi Ela também não gosta dele Hum? É A Naomi também não gosta dele Ah Só que me falta Eu vou falar que a minha irmã É a única pessoa que me entende nesse lugar Hum Eu tô muito irritado Obrigado Obrigado.